Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Evangelho de São Lucas capítulo 8. Foi o mesmo trecho que nos foi trazido. Evangelho de São Lucas capítulo 8. Eu já aprendi que quando a gente vai não pelo próprio esquema, mas vai na inspiração, daí é que Deus age de maneira diferente. Então eu estou indo agora nessa inspiração que o Senhor deu, desse trecho. E vocês e eu fazemos o sinal da cruz na nossa testa e no nosso coração, para que mente e coração estejam unidos agora para receber a inspiração do Senhor, para passar a inspiração do Senhor, para acolher a inspiração do Senhor e que essa inspiração realize todo fruto nas nossas vidas. Amém. Diga comigo a Tua Palavra é semente. Que ela caia agora Senhor. No canteiro da minha mente. No canteiro do meu coração. Eu preciso da Tua Palavra. Eu preciso da Tua Palavra. Plantada em mim. Plantada em mim. Produzindo todos os seus frutos. Produzindo todos os seus frutos. Então relendo. Lucas 8, 1. Ora a seguir Jesus caminhava através de cidades e aldeias. Ele proclamava e anunciava a boa nova do reinado de Deus. Era isso que Jesus continuamente fazia. Ele não perdia tempo em outras coisas não. Ele proclamava e anunciava a boa nova, portanto o Evangelho. A boa nova do reinado de Deus. Quer dizer, o reinado de Deus estava ali. Ele estava trazendo. O reinado de Deus estava próximo. Era urgente entrar para o reinado de Deus. Era urgente. Gente, a mensagem é a mesma hoje. Não é outro. Não é outra mensagem não. A mensagem é esta. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está próximo. O reinado de Deus está à nossa disposição. É preciso entrar. É preciso penetrar nesse reinado de Deus. Nós estamos realizando a obra de João Batista. Nós estamos apontando o reino. E nós estamos apontando o reino. O reino de Deus. O reino de Deus. Do jeito que ele fez. Inclusive João Batista disse. É preciso que ele cresça e que eu diminua. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou a luz. Eu não sou o Messias. Não. Eu nem sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água. Para a penitência. Para a conversão. Mas ele. Que é o Messias. Ele que é o rei. Ele Jesus. Ele vos batizará. No Espírito Santo. E no fogo. Hoje nós estamos. Vivendo a mensagem. De João Batista. Nós estamos apontando o reino. Que está aí. As portas. E o rei. Que é Jesus. E nós estamos mostrando. Que é preciso entrar no reino. É preciso. E a hora é agora. Nós não podemos perder tempo. A hora de ingressar é agora. Porque agora as portas estão abertas. As portas estão abertas. A hora de entrar é agora. Você conhece bem. Aquela parábola das dez virgens. Elas foram convidadas. Estavam todas ali. Elas iam participar do cortejo. Veja. Não era uma coisa qualquer. Elas não iam participar do casamento. Como todo mundo. Não. Elas iam participar do cortejo. Elas iam levar lâmpadas acesas. Que era um encargo de honra. Elas iam carregar lâmpadas acesas. No cortejo do esposo que chegava. Do noivo que chegava. E elas iam levar o noivo até a sua noiva. Para que então acontecesse o casamento. Era essa a missão delas. Você conhece toda a história. Umas eram descuidadas. Não levaram o azeite suficiente. Não levaram em reserva. De repente durante a noite. Na hora que menos se esperava. Houve um grito. O noivo está chegando. E foi em plena noite. Ninguém esperava que fosse naquela hora. Mas chegou e Jesus disse que vai ser assim. Todo mundo se assustou. Todo mundo se levantou. Todo mundo se arrumou. Mas daquelas que não tinham o óleo em reserva. Já tinham esgotado todo o óleo. Tentaram pedir para as outras. Mas as outras disseram. Não. Não dá para dividir. Não tem como dividir. Vão, comprem. E elas vão. Tentar arrumar óleo naquela hora. E quando elas voltam. Já tinham entrado. O evangelho diz. E as portas já tinham sido fechadas. O Senhor está dizendo para mim e para você. Que agora as portas estão abertas. O reino de Deus está aí. E a hora de ingressar é agora. Para que quando o Senhor vier. A gente já esteja no reino. Então Ele vai nos tomar. E vai levar-nos consigo. Para a posse plena do reino. Mas gente. É preciso entrar no reino já agora. Não é quando o Senhor vier não. Quando o Senhor vier. Ele vai nos dar. Plena posse do reino. Com Ele. Para reinarmos com Ele. Mas é preciso entrar no reino já agora. Já agora. Você conhece aquela outra parábola. Que Jesus disse. Que o rei fez a festa de nupces. A festa de casamento do seu filho. É mais uma vez. A imagem do casamento. E Ele mandou chamar os convidados. Mas cada um dos convidados. Deu uma desculpa. E não veio. Então o rei manda. Que os seus servos saiam pelas ruas. Pelas estradas. Pelas esquinas. E chamem a todos. E diz mesmo. Que chamem os maltrapilhos. Os pobres. Os aleijados. Os coxos. Os cegos. E tragam para o banquete. E diz a parábola. Que eles fizeram isso. E havia ainda lugar. E o pai manda. Que eles saiam outra vez. Buscando os outros mais longe. Agora que eles fossem as estradas. As entradas da cidade. Pegando a todos. E até diz o Evangelho. Não só insistindo. Mas obrigando. A gente entende o que é. Se obrigando. É forçando mesmo a situação. Para que eles venham. Para que eles entrem. E a sala ficou cheia. De convidados. Mas depois. As portas. Se fecharam. Agora o Senhor. Está mandando. Ir buscar. E trazer. Todos. Sem exceção. Até os que estão. Na sarjeta. Desculpe. Até aqueles que estão. Na lata do lixo. Aqueles que o demônio. Colocou na lata do lixo. Aqueles que o mundo. Colocou na lata do lixo. Colocou. Pela droga. Pelo adultério. Pela prostituição. Pelo álcool. Aqueles que o mundo. Colocou na lata do lixo. Pela corrupção. Todos eles. Estão sendo chamados. Todos nós. Estamos sendo chamados. E veja. Nós não somos. Dos primeiros convidados. Não. Nós somos. Os sujos da rua. Nós somos. Eu sou. Dos sujos da rua. E que o Senhor está trazendo. Está mandando os seus servos. Para ir nos buscar. E nos trazer. Agora as portas. Estão abertas. A hora de entrar. É agora. Saiba que. Os primeiros convidados. Não vieram. E porque não vieram. Não tiveram mais chance. Você viu pela parábola. Que houve dois momentos. De ir buscar. Houve um primeiro momento. Que foram. E trouxeram. Os que eles encontraram. Nas esquinas. Nas ruas. Na sarjeta. Os pobres. Os esfarrafados. Os cegos. Os coxos. Os cegos. Mas o rei. Viu. O pai de família. Que fazia. A festa. Para o seu filho. Viu. Que havia muito lugar. E manda. Segunda vez. Chamar. Você já imaginou. Que aqueles que. Entraram. A primeira vez. Porque. O pai. Mandou. Chamar outros. E os servos. Saíram. Então a festa. Não começou. Enquanto não chegassem. Todos os convidados. A festa não começava. Mas já tinham entrado. Já imaginou. Se nesta hora. Em que os servos. Foram buscar outros. Os que já estavam dentro. Fossem dar uma voltinha. Saí. Vão ficar lá para fora. Vão. Andar um pouco por aí. Porque vai demorar. Até chegar. Todo mundo. O rei não chega nunca. A festa. Do seu filho. Não acontece nunca. Vamos embora. Vamos dar uma volta. Já imaginou? Já imaginou? Corriam ou não corriam o risco. De os servos. Trazerem. Todos os convidados. E de repente. Na hora que eles menos esperassem. Chegasse o rei. Chegasse o pai. Com o seu filho. Para a festa de núpcias. As portas fossem fechadas. E eles ficassem para fora. Gente. Nós não estamos podendo brincar. Acho que você entendeu a minha comparação. Nós tivemos a graça. De sermos pegos. Desculpe falar. Na sarjeta. Nas encruzilhadas das ruas. Muitos de nós fomos pegos na lata do lixo. Porque o mundo nos jogou na lata do lixo. Porque a vida. Porque o tentador. Deus não. Mas o tentador. Nos jogou na lata do lixo. E Deus foi lá na lata do lixo pegar a gente. E nos trouxe para a sala do banquete. E nós já estamos. Graças a Deus. Já estamos. Como era costume naquela época. Quando entramos. Havia ali grandes jarros de água. Para lavar-nos. Para purificar-nos. E o Senhor nos purificou. E havia ali óleo. Azeite. Para ungirmos. E azeite perfumado. Para ungirmos. E o Senhor realmente nos ungiu com o Espírito Santo. Nós recebemos essa graça. A graça da unção do Espírito Santo. E entramos novos. Entramos renovados. Entramos ungidos. Entramos cheios do Espírito Santo. Entramos com os dons. Para dentro da sala do banquete. Entramos. Graças a Deus entramos. Mas claro. O Senhor tem outros ainda. A sala é muito grande. Há muito lugar. E o Senhor continua mandando os seus servos. Para buscarem outros. 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 Agora mais longe. Agora mais pobres. Agora mais esfarrapados. Você já imaginou? Nós brincarmos. Nós brincarmos. Brincarmos de esconde-esconde. De sai e entra. Já imaginou? A nossa leviandade. Brincando de entra e sai. Na sala do banquete. A gente deixa falar franco. É isso que nós temos feito. Com toda a graça que a gente recebeu. Eu quero repetir. O Senhor foi nos buscar na rua. E nenhum de nós era bonzinho não. Nenhum de nós era arrumadinho. Perfeitinho. Que por merecimento entrou. Na sala. Mentira. Se você pensa assim. Você está iludido. Você está iludida. Foi graça. Foi pura graça. Alguém pode dizer. Mas eu não era tão mal. Sim. Não era tão mal. E o pior é isso. Você não era tão mal. Você não era tão má. Mas estava num torpor. Numa indiferença. Tão longe de Deus. Deitado em berço esplêndido. De você não ser tão mal. Que a sua situação era pior. Do que a da gente. Que estava na pior. Porque pelo menos estando na pior. A gente percebia. A situação em que estava. Mas você que era bonzinho. Você que era boazinha. Estava torporizado. Anestesiado. Na sua própria situação. Então deixa eu dizer. A sua situação era pior do que a nossa. Que estávamos na pior. Mas a nós e a você. O Senhor bondosamente foi buscar. E nos deu tudo gente. Nos deu tudo gratuitamente. Não fomos nós que compramos. A nossa salvação. E a nossa entrada. Na sala do banquete. Com os nossos merecimentos. Não é mentira. E se você pensa assim. É ilusão. É ingenuidade. Nós não compramos a nossa entrada. Na sala do banquete. Com as obras boas. Que nós fizemos. Não. Não se engane. Não se ilude. Não se iluda. Foi plena graça. Foi gratuito. Foi bondade. Foi Jesus com o seu sangue. Foi o Senhor com o seu amor. Com a sua misericórdia. Que foi nos buscar. E nos trouxe. E nos deu. Essa chance. Agora imagine. A nossa loucura. Brincando. De entra e sai. Na sala do banquete. Porque é isso que nós fazemos. E as pessoas dizem. Bom o padre fica falando. Que Jesus vem. Que Jesus vem logo. Que a vinda do Senhor. Já está próxima. Mas já. Se passa ano. Entra ano. E sai ano. Passa ano. Entra ano. Isso não acontece. Igualzinho o caso lá. Das. Virgens. Prudentes e imprudentes. Igualzinho o caso. Dos que foram chamados. Dos convidados primeiros. Que não foram. Dos que foram buscados. Na rua. E entraram. Mas tiveram que ficar esperando. Porque havia mais gente. Gente. Nós estamos esperando. Porque há mais gente. O Senhor não chegou ainda. Porque na sua casa. Tem gente que não é do Senhor. Verdade ou não é? Inconsequente que você é. Fica brincando. De entra e sai. E o Senhor só não veio. Porque Ele quer salvar. Não somente você. Mas todos os seus. E você ainda fica brincando. Brincando de entra e sai. Isso gente. É uma loucura. É uma inconsequência. Se fomos chamados antes. É porque o Senhor. Ele queria garantir. O nosso lugar. Na sala do banquete. Ele precisava. Inclusive. Precisa. Inclusive. Da nossa seriedade. Dentro da sala do banquete. Torcendo. Para que os nossos. Sejam trazidos. E que aceitem. Porque. Muitos deles não aceitam. Eles são como aqueles. Pobres orgulhosos. Como aqueles. Esfarrapados orgulhosos. Como aqueles. Que estão na lata do lixo. Mas cheios de orgulho. Que não querem vir. Que acham que são os bons. Que são os melhores. E que não querem se dobrar. Eu vou quando eu quiser. Eu vou largar o vício. Quando eu quiser. Eu vou deixar de beber. Quando eu quiser. Eu vou voltar para a minha família. Quando eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação. Para os meus filhos. Não tenho que dar satisfação. Para a minha mulher. Não tenho que dar satisfação. Para ninguém. Eu volto. Eu largo as mulheres da vida. Quando eu quiser. Eu vou ser honesto. Quando eu quiser. Há muita gente assim. Desse jeito. E até diz. Eu sou bom. Eu ponho dinheiro em casa. Eu sou trabalhador. E muitos jovens dizem. Eu tenho um futuro pela frente. Eu uso droga sim. Mas eu estou na faculdade. Eu tiro nota. Eu não deixei ano para trás. Eu dou conta dos meus estudos. Eu trabalho. Eu também dou conta do meu trabalho. Deixa-me drogar do jeito que eu quero. Muita gente faz assim. Verdade ou não é? E são nossos. É irmão da gente. É irmã da gente. É pai. É mãe da gente. É filho da gente. É filha da gente. E desculpa. Vou usar uma palavra pesada. E nós. Sem vergonhas. Sem vergonhas. Ficamos. Brincando de entrar e sai. Na sala do banquete. Enquanto o Senhor. Já segurou a nossa entrada. Precisando na nossa seriedade. Já. Segurando o nosso lugar na sala do banquete. Enquanto o Senhor mandou os seus servos. Chamar os outros. E esses outros são os nossos. Percebeu a nossa inconsequência? Até os servos têm um bruto adum trabalho. Porque além de ter que buscar os que estão longe. Os orgulhosos que não querem sair da sarjeta. Os servos têm o trabalho de ir buscar a gente. Que está brincando de entra e sai. Que fica no banquete e volta para o mundo. Que fica no limpo e volta para a sujeira. Que recebeu a purificação. Daquelas jarras cheias de água purificadora. Que recebeu a unção daquele azeite perfumado. Que recebeu vestes novas. Que recebeu vestes novas. Porque as vestes estavam ali. Para nós tirarmos os nossos andrajos. Os nossos farrapos. E colocarmos veste nova. E a gente fica brincando. Brincando de ir para a rua de novo e se sujar. Como a criança que de tarde toma banho. Não é verdade? Mas que depois tem coleguinha. E volta de novo para brincar. E vai no chão. E vai na calçada. E vai na rua. E vai no barro. E quando chega em casa de noite. E toma um porquinho. Precisa tomar banho de novo. Verdade ou não é? Aquela roupa só usou. Aquele restante de tarde. Já está emporcalhada. Não serve mais para o dia seguinte. Gente. É essa brincadeira de criança. Que nós estamos fazendo. Crianças que nós somos. Quando é que a gente vai criar juízo? Nesta cabeça. Quando é que a gente vai criar juízo? Neste coração. Fala para a sua cabeça. Cabeça. Cria juízo. Pode falar para ela. Fala. Bate. 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 Criança. 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 Que você é minha cabeça. Cria juízo. Oh. Criança desmiolada. Cria juízo. Oh. Criança que vai brincar. Depois de estar. De ter tomado banho. Depois de estar limpinha. Com roupa nova. Prontinha para dormir. Até com roupa de dormir. Mas que vai de novo para a rua. E se suja todo. Oh. Criança. Cria juízo. Quando é que você vai criar juízo? Criança. E fala para o seu coração. Oh. Moleque. Oh. Coração moleque. Quando é que você vai criar juízo? Coração. Deixa de ser criança. Deixa de ser leviano. Cria juízo. Coração. Põe. O teu juízo no Senhor. Sim coração. Se liga no Senhor. Não continua ligado. Nas bobagens do mundo. Não continua ligado. Nas aventuras do mundo. Oh coração. Cria juízo. Cria juízo. Coração. E quando é que você vai criar juízo? Oh bendito. Moleque que você é. Moleque que você é. Coração. Você recebeu tudo. 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 E vive nessa molecagem coração. Verdade ou não é que ninguém de nós gosta de ser chamado moleque? Que digam os homens, né? Se lá na empresa, na firma. Se pelo patrão. Se pelo chefe. Você é chamado de moleque. Você fica por conta. Você é capaz de partir para a briga. E com razão. Mas. Vamos dizer francamente aqui só entre nós. Que ninguém nos escute. A gente faz ou não faz papel de moleque? Faz. Faz papel de moleque. Estamos fazendo papel de moleque com Deus. Na coisa mais séria. Da nossa vida. Gente, nós já entramos. Na sala do banquete. Já entramos. Já estamos nela. O Senhor está apenas buscando os outros. Para que então o Pai possa trazer o Seu Filho. Para realizar a festa das bodas. Você sabe que festas de núpcias, festas de bodas. Sempre significaram na Bíblia. Os céus novos e a terra nova que o Senhor vai trazer. A grande festa do Seu Filho. O triunfo do Seu Filho. A justiça que vai ser feita ao Seu Filho. Quando Ele virá e reinará no meio de nós. Gente, é para isso que nós somos convidados. Oh, bendito entende. Eu e você estamos chamados para reinar com Cristo. Durante aquele longo tempo que vai haver. Eu não estou falando de fim de mundo, não. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. Está no Apocalipse capítulo 20. Está graças a Deus. Nesse último livro que eu tive a graça de escrever. E Dom Terra apresentar. Céus novos e uma terra nova. Está lá. E graças a Deus a explicação está bem explicadinha. Pela Bíblia, pelo Catecismo da Igreja Católica. Como está no Apocalipse 20. O Senhor virá. E o Senhor estabelecerá entre nós o Seu Reino. E o Seu Reino estabelecido aqui entre nós. E nós, já com os nossos corpos transformados. E quem estiver morto, com o seu corpo ressuscitado. Viveremos nesta terra. Nesta terra que vai ser uma terra nova. Não somente os nossos corpos vão se renovar. Mas também, esta terra vai ser renovada. Gente, esta terra. Que a gente estragou. Que a gente estragou. E veja, não são o pessoal da ecologia que vai refazer a terra. Não. Quem vai refazer esta terra é o Senhor. A gente já estragou tanto que ecologia nenhuma deste mundo vai salvar o planeta. Tiremos o nosso cavalinho da chuva. Tiremos o nosso cavalinho da chuva. Quem vai transformar o planeta. Quem vai nos dar uma terra nova é o Senhor. Mas que vai ser muito melhor do que a terra atual. Assim como este nosso corpo que vai ser transformado. Vamos ter um corpo ressuscitado semelhante ao corpo de Jesus. Semelhante ao corpo de Maria. Sim, porque ela também já teve a graça da ressurreição. E de ter o seu corpo transformado. Ela já está com o seu filho. Com o seu corpo ressuscitado. Aquele corpo que gerou o Senhor. Sim, aquele corpo que gerou o Senhor. Aquela carne que deu carne ao Senhor. Hoje é corpo ressuscitado. Hoje é corpo glorioso. E se nós achamos que o Senhor é muita coisa, muito alto para nós. Porque o Senhor é o Senhor, Ele é Deus. Nós temos mais perto de nós, alguém da nossa raça. Alguém da nossa família que é Maria, já glorificada. Gente, nós teremos um corpo novo e nós teremos uma terra nova. E claro, para viver com um corpo novo, só numa terra nova. Só numa terra nova. É para isso que nós somos convidados. E durante um longo tempo, isso vai acontecer aqui, nessa terra. A Bíblia fala em mil anos. Mas mil anos não quer que sejam mil anos assim, certinhos, certinhos. Não, quer dizer, um tempo longo. Não se trata de três dias, nem de três anos. Nem mesmo de trezentos anos. A Bíblia fala de mil anos. Quer dizer, uma época longa, 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 longa. Que nós vamos ter do reinado de Cristo nessa terra. De céus novos e uma terra nova. Depois sim, haverá o fim. E haverá a vida eterna, unicamente a vida eterna. Mas, até chegar lá, tem muito tempo. Nem precisamos pensar demais nisso. O que nos espera agora, gente, é a nossa entrada com Cristo para a festa das núpcias. E veja, você é convidado. Você é convidado. Vamos cantar? Vem Espírito. Para que tudo isso que nós estamos recebendo. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. É tão grande isso, Senhor. É tão grande. Vem Espírito. Que para a gente entender. Vem Espírito. Que para a gente viver. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Eu nunca pude. Mas agora eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero agora. E eu quero no mundo que há de vir. Eu quero amar. Eu quero ser. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Pensa no que você cantou. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser aquilo que Deus quer. O que Deus quer que você seja. Não é apenas que você seja um pouco mais bonzinho. Não. Deus quer que você seja um participante. Uma participante desses céus novos. Gente. E dessa terra nova. E para isso o Senhor já colocou você. Dentro da sala do banquete. Você já está aí. Eu quero amar. Quero amar agora. Mas eu quero amar. Porque o reino que virá. Gente. Será só o amor. O que nós vivemos hoje. São sombras de amor. São sombras. Desculpa de falar. O que nós vivemos. São caricaturas ainda de amor. É pozinho. De arroz de amor. Mas pela graça de Deus. Nós vamos. Viver. No mundo. Do amor. Numa terra. Onde tudo será amor. Onde todos realmente se amarão. Porque todos estarão transformados. O demônio. Como diz o capítulo 20. De apocalipse. Vai ser devolvido. Vai ser devolvido. Para o abismo. E não poderá mais agir. Sobre nós. Não poderá. Nós estaremos livres da tentação. Nós estaremos livres do pecado. Gente. Portanto. Não haverá mais egoísmo. Imagine isso. Não haverá mais egoísmo. Você não será mais egoísta. Que bom. Diga. Que bom. Eu não serei mais egoísta. A gente não será mais orgulhoso. Soberbo. Não será. Não haverá mais ganância. Não haverá. Então a gente vai amar. Porque. Sem ganância. Sem cobiça. Sem orgulho. Sem soberbo. Sem autossuficiência. Sem egoísmo. A gente vai se amar. E nós estaremos. No mundo de amor. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero. Amar agora. O tanto quanto eu posso. Mas. Eu quero amar de maneira. Total. Agora. Nesta graça que eu já recebi. Veja. Você já está na sala do banquete. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Você já está na sala do banquete. A graça da conversão. A graça de conhecer Jesus. A graça de se entregar a Jesus. A graça do batismo no Espírito Santo. De maneira especial. Dão a você. Até mesmo. Um documento. Selado e lacrado. Que você já está de posse. É um título que você tem. Assim como a gente tem um título de posse. Do clube. Não é? Você tem um título de posse do clube. Ninguém pode tomar de você. Só se você não pagar direitinho. Mas. Você já tem o título. O título de posse. Gente. Você não é sócio de um clube. Não. Você não tem o título de posse. De um clube. Não. Você já está na sala do banquete. E você tem. Um título de posse. Do seu lugar. Na sala do banquete. Nós já estamos garantidos. Gente. Para céus novos. E terras novas. Já estamos garantidos. O senhor já nos colocou. Dentro da sala. E é por isso. Que a gente não pode. Ficar brincando. De entra e sai. É por isso. Que a gente não pode. Fazer aquela coisa. De criança. De estar limpo. E vai se sujar. Não pode. Não pode mais. Não pode. Porque você. Já está. Na sala do banquete. Só esperando. Que o senhor. Traga os outros. Só esperando. Que o senhor. Traga os outros. O evangelho. Fala disso. As cartas. Falam disso. Que se o senhor não veio ainda. É por misericórdia. É por misericórdia. Porque ele quer salvar. A todos os outros. Que ele quer trazer. Para o seu reino. Eu quero repetir. Essas pessoas estão próximas a nós. Dentro da nossa casa. Além de estarem na nossa grande família. Além de estarem na nossa comunidade. Além de estarem na nossa cidade. Eles precisam ser trazidos. É só por isso. Que o senhor não veio. E ainda não bateu o martelo. Gente. Ele vai chegar uma vez. E como o juiz. Ele é juiz. Ele vai bater o martelo. Daí ele vai julgar. Quem entrou. Entrou. Quem não entrou. Entrasse. Porque ele deu todo o tempo. Imagine você brincando. De entra e sai. De limpo e suja. Imaginou? Porque nós não sabemos. Gente. Que hora que o senhor vai chegar. E bater o martelo. Recorde-se da parábola das dez virgens. Todas elas eram convidadas. E convidadas não somente para participar das bodas. Elas tinham uma incumbência especial. De grande dignidade. De levarem lâmpadas acesas. Elas é que iam levar o noivo até a noiva. Para que as núpcias acontecessem. Eram moças trajadas lindamente. Para isso. Todas as outras companheiras invejavam. Tinham ciúme. Daquilo que elas estavam fazendo. Só que metade delas. Infelizmente. Eram desajuizadas. Eram crianças. Eram molecas. E não passavam de molecas. Que brincaram com o óleo. E quando foi dado o aviso. O noivo chegou. As benditas estavam despreparadas. Foram correndo tentar. Se preparar. Pegaram óleo. E quando chegaram. A porta estava fechada. Elas esmurraram a porta. Dizendo. Está onde está na parábola. Elas esmurraram a porta. Senhor abre-nos. Senhor abre-nos. Agora estamos preparadas. Conseguimos o azeite. O Senhor disse. Agora é tarde. E disse. Muitos dos primeiros serão últimos. E muitos dos últimos serão primeiros. Eu não quero isso para você. Criança. Eu não quero isso para você. Moleque. Não quero. Jesus não quer isso para mim. Não quer isso para você. Nós não podemos brincar. E por quê? Eu sei que você diz a verdade. Eu quero amar. Eu quero. Eu quero viver nesse mundo de amor. Que está para chegar. Eu quero ser. Aquilo que Deus quer. E Deus não quer pouca coisa para mim. Não. Deus não quer apenas que você se case. Deus não quer apenas que você tenha filhos. Deus não quer apenas que você. Vá para a faculdade. Ou conclua a faculdade. Deus não quer apenas que você tenha. Essa profissão. E bem sucedida. Deus não quer apenas essas coisinhas. Não. Deus não quer apenas que você seja. Um pouco mais bonzinho. Um pouco mais boazinha. Não. Deus quer que você seja participante desses céus novos. E desta terra nova. Gente que está nos aguardando. É isto. Esse é o título que você já tem. Um título de posse. Você não pode perder. Você não pode perder. Sabe por que eu trago esse tal? Porque eu vi na vida de São Francisco. Que houve um concílio na igreja. Um concílio na igreja. No templo de São Francisco. E a igreja viu. Que muitos dos seus filhos estavam descuidados como nós. Estavam sendo moleques. Eram cristãos. Eram cristãos. Eram cristãos. Eram da igreja. Eram da igreja. Mas viviam uma vida dupla. Uma vida ambígua. Uma vida de entra e sai. Interessante. Neste concílio. Eles gastaram tempo. Para tratar desta verdade. Nós somos eleitos. Nós somos escolhidos. Nós já somos eleitos. Nós já somos escolhidos. Estamos apenas aguardando. A nossa plena eleição. Mas já somos eleitos. É o mesmo que eu disse. Nós já estamos na sala do banquete. E o concílio viu. Que lá em Ezequiel. E também no Apocalipse. Se diz. Que os eleitos. Que os escolhidos. Que João viu. E que Ezequiel viu também. Tinham um sinal. Na testa. Que era um tal. É a letra T. Dos hebreus. Que na verdade. É também uma cruz. É também uma cruz. Eles estavam marcados. Com esse sinal. Não apenas João viu. Mas veja. Já Ezequiel tinha visto. Porque o Senhor já sabia. Que a nossa salvação. Viria. Pela cruz. E Ezequiel viu. Os escribas saindo. Com tinta. E pincel. Porque assim que Ezequiel narra. E pintando. Nas testas. Dos eleitos. Dos escolhidos. O tal. O sinal. Da cruz. E esses marcados. Estavam assegurados. E esses marcados. Estavam assegurados. Eram eleitos. Eram escolhidos. Claro. Por serem eleitos. Por serem. Escolhidos. Precisavam. Eles agora. Asegurar. A própria eleição. Mas. Da parte de Deus. Já estavam assegurados. Deus os havia. Marcado. Assim como. Um produto. Passa. Pelo controle. De qualidade. É ou não é assim. Nas empresas. O produto. Passa. Pelo controle. De qualidade. Passou. No controle. De qualidade. Ele recebe. Uma marca. Verdade ou não é? Gente. O Senhor. Já garantiu. Você passou. Pelo controle. De qualidade. E pela minha bondade. Pela minha misericórdia. Eu marquei você. Como classificado. Como selecionado. Você passou. No controle. De qualidade. Foi isso que Ezequiel ouviu. E aqueles marcados com o tal. Marcados com a cruz. Eram aqueles que foram marcados. Porque passaram pelo controle de qualidade. Mas que qualidade meu Deus do céu. Nossa. Não. A qualidade da bondade do Senhor. Que nos pegou na rua. Que nos pegou no lixo. Gente. Nos trouxe. Ele nos purificou. Nos purificou na água. Nos purificou no sangue. Nos ungiu. Com azeite. Com óleo do Espírito Santo. Foi nessa qualidade. Que nós fomos. Qualificados. Não na nossa. Mas na qualidade. Daquilo que o Senhor nos deu. Foi na água. Que brotou do seu coração. Que nós fomos purificados. Foi do sangue que ele derramou da cruz. Que nós fomos purificados. E foi do seu Espírito. Que ele derramou sobre nós. Que nós fomos ungidos. E aí está a nossa qualidade. Passados nesse controle. Fomos classificados. João vai ver a mesma coisa. E ele vê já no céu. Os eleitos. Marcados com o tal. Eu repito. O concílio. Gastou tempo. Para. Tratar disso. E falou para toda igreja. Uma igreja que estava distraída. Como nós agora. Uma igreja que vivia. Levianamente. Como nós estamos vivendo agora. Uma igreja que. Vivia uma vida ambígua. Para Deus e para o mundo. Para Deus e para o diabo. Que entrava e saía. A igreja falou. Aos seus fiéis. Nós somos eleitos. Nós somos escolhidos. Nós fomos marcados. Com o selo de qualidade. Nós não podemos brincar. Temos que garantir. A nossa. Eleição. A nossa escolha. E por isso o próprio concílio. Recomendou. Que as pessoas usassem o tal. Para se recordarem. De que eram eleitos. Que eram escolhidos. Que desenhassem o tal. Nas próprias coisas. Nas próprias casas. Nas próprias portas. Para se lembrarem continuamente. E não serem mais levianos. Não serem mais crianças. Claro. Quando viu isso. Ele obedeceu a igreja. E ele disse. Pela graça de Deus. Eu era um perdido. Eu era o líder da juventude. Aqui de Assis. Eu era um perdido. Mas Deus foi me pegar. E Deus me pegou. Do jeitinho da misericórdia dele. Deus me levou. Para aquela batalha. E quando eu pensava. Que eu ia arrasar. Naquela batalha. Eu fiquei doente. Peguei aquela doença. Infecciosa. Tive que voltar. E fiquei dias e mais dias. Entre a vida e a morte. E foi aí. Naquela hora de fraqueza. Que eu conheci o Senhor. Que o Senhor me venceu. Que o Senhor tomou parte da minha vida. E eu me entreguei ao Senhor. E Francisco então dizia. Se hoje. Eu desposei a pobreza. Se eu me casei com a pobreza. Se hoje eu me casei com o Evangelho. E quero levar o Evangelho. O Evangelho dos pobres a todos. Se eu quero viver hoje o Evangelho. De maneira radical. De maneira total. É por graça. É por escolha. Eu sou um escolhido. Não da minha qualidade. Mas da escolha do Senhor. Eu hoje sou um eleito. Dizia Francisco. E o Senhor me marcou. Até a pobreza que eu escolhi. Até o hábito pobre que eu escolhi. Dizem que o Senhor me escolheu. E eu estou revestido. Desta roupa simples. Pobre. Para dizer. Eu sou pobre assim mesmo. Mas escolhido. Pelo Senhor. Então o próprio Francisco. Pegou madeira. E o seu formãozinho. E ele foi construindo. Um tal. Depois ele amarrou. Num cordão. Num cordão. Num cordão. Marrom. Desse jeito. E pôs no pescoço. Para quê? Para ele se lembrar. E diga comigo. Diga comigo agora. As mulheres. Claro. No feminino. Nós homens. No masculino. Eu sou um eleito. Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Mas por escolha do Senhor. Mas por escolha do Senhor. Por graça. Por misericórdia. Foi o Senhor quem me escolheu. Foi o Senhor quem me escolheu. E eu não posso perder a minha eleição. Eu não posso perder a minha eleição. Eu não posso perder a minha escolha. Eu não posso perder a minha escolha. Eu tenho lugar no céu. Eu tenho lugar na sala do banquete. Eu já sou convidado. E eu não posso perder o meu lugar. E por isso eu trago esse sinal. O sinal dos eleitos. E por graça de Deus eu sou. O sinal dos escolhidos. E pela graça e a misericórdia de Deus. Pela graça e a misericórdia de Deus. Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Senhor. Eu tenho que levar a sério a minha escolha. Eu tenho que levar a sério a minha escolha. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero amar. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. O meu disco. Repetir para mim. Eu quero ser. Aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Não aquilo que eu quero. Não aquilo que o mundo quer. Não aquilo que o demônio quer. Não. Aquilo que Deus quer. Eu quero ser. Eu quero ser. Aquilo que Deus quer. Eu sou um eleito. Eu sou um escolhido. Sim o Senhor já me marcou. Eu já tenho registrado em mim. O carimbo está em mim. Sim. O carimbo está em mim. E o lacre já está em mim. No meu próprio corpo. Na minha alma. No meu espírito. Estou marcado. Com a marca dos eleitos. Com a marca dos escolhidos. Eu quero ser. Aquilo que Deus quer. O diabo não quer não. O demônio não quer não. O mundo não quer não. Essa sociedade. Não quer. Essa sociedade hipócrita. Vaidosa. Suja. Essa sociedade medíocre. Essa sociedade corrompida. Não quer. Que eu seja aquilo que Deus quer. Ela quer que eu seja. Aquilo que ela é. Mas eu quero ser. Aquilo que Deus quer. Pra isso. Vem Espírito. Vem Espírito. Sim. Vem Espírito Santo. Sozinho eu. Eu não posso mais. Sozinho eu. Eu não posso mais. Sozinho eu. Eu não posso mais viver. Vem Espírito. Pede. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu. Eu não posso mais. Sozinho eu. Eu não posso mais. Viver. E veja o que que diz o Evangelho. Nós ficamos só na primeira frase. Não saímos até agora. Meu Deus do céu. Evangelho de São Lucas. Capítulo 8. Ora a seguir. Jesus caminhava através de cidades e aldeias. E passou por aqui hoje. Porque já passou pela sua vida. Um dia. E foi lindo o dia em que Jesus passou. Pela sua cidade. Que passou pela sua aldeia. E encontrou você. E pegou você. Da rua. Pegou você da rua. Ele proclamava e anunciava. A boa nova do reinado de Deus. Os doze estavam com ele. Os doze. Os apóstolos escolhidos. Mas não só eles. E também. Mulheres. Que tinham sido curadas. De espíritos maus. E de doenças. Veja. Até as mulheres. Que naquele tempo. Não podiam ser discípulas. Não podiam. As mulheres. Que eram desclassificadas. Que não podiam estar. Onde os homens estavam. Nas festas. Os homens participavam. As mulheres ficavam lá. No grupo delas. Na vida social. As mulheres não participavam. Do governo. As mulheres não participavam. Mulher era para ficar em casa. Cuidando da casa. E dos filhos. Desculpe. Eram criaturas de segunda classe. Era assim que eles faziam. Mas para Jesus não. Para Jesus não existe ninguém. De segunda classe. Nem existe gente. Da lata do lixo. Não. Para Jesus todos são filhos. Filhos do seu pai. Que ele não pode perder. E por isso. Além dos doze. Que eram homens. E que eram os escolhidos. Para serem apóstolos. Com Jesus. Com ele. Estavam também mulheres. E que mulheres? Não eram as mulheres boazinhas. Não. Mulheres que tinham sido curadas. De espíritos maus. E de doenças. Maria dita. De Magdala. A Maria chamada. Madalena. Você sabe que Magdala. Era um grande quartel. Ali bem. Perto de Cafarnaum. E ela era a Maria do quartel. Desculpe. Era a Maria. Não somente prostituta. Prostituta. Mas cafetina. Que preparava as meninas. E levava as meninas. Para os soldados. E para os oficiais. Da fortaleza de Magdala. Gente. A verdade é esta. Estava acompanhando Jesus. Maria de Magdala. Da qual haviam saído. Sete demônios. Como está escrito aí. Porque além de ser prostituta. Ela era a cafetina. Ela era a que ganhava em cima das meninas. Que ela preparava. Que ela aliciava. Que ela seduzia. Dizendo que iam ganhar. Isso e mais aquilo. Ganhava em cima delas. Para levá-las para os soldados. E para os oficiais. E por isso. Ela era chamada. A Maria de Magdala. Lá na fortaleza de Magdala. E que acaba sendo discípula de Jesus. E para ser discípula. Teve que ser liberta. Veja aí. De sete demônios. Quer dizer. Uma caterva de demônios. Uma legião de demônios. Que beleza. Meu Deus do céu. Gente. Nós éramos assim. Nós éramos assim. Homens e mulheres éramos assim. E certamente nós homens. Éramos piores. Mas Deus nos libertou. O Senhor nos lavou. O Senhor nos purificou. O Senhor nos ungiu. O Senhor já nos introduziu. Na sala do banquete. Já estamos. Já estamos. Já somos eleitos. Já somos. Assinalados. Como escolhidos. Trazendo ou não trazendo um tal. No nosso peito. Em nós. Na nossa alma. No nosso espírito. Já está a marca. Veja o que nós éramos. E veja o que o Senhor nos fez. Veja. É por isso que eu uso o tal. Porque eu sou fraco. Não estou brincando não. Nem pensem que isso é humildade. Muito menos não pensem que isso seja falsa. Humildade. Eu sei. O que é a minha carne. Eu sei o barro. Que eu sou. Eu já sei da minha vida. Sei também o que Deus me fez. Sei. E não posso negar. Mas. Eu sei que. Eu sou. Todo. Graça. O que eu sou. É graça. O que eu faço. É por graça. O que eu tenho. É barro. O que eu dou para o Senhor. Gente. É barro. É barro sujo. Você sabe que barro. É barro. De uma hora para a outra. Ele se desmorona. Até um vaso de barro. Feito artisticamente. Se cai no chão. Se rompe. Se esfarela. Volta. A ser pó. Ou pelo menos cacos. Se o Senhor não me segura firme. Se eu caio no chão. Eu volto a ser caco. Dos cacos que eu era. E é por essa razão. Que eu trago sempre comigo. E graças a Deus. Como Francisco. Porque eu vi que Francisco fazia isso. Nas horas duras. Eu me agarro. No tal. É por isso que eu já troquei cordão. Não sei quantas vezes. Porque. É meu costume até fazer isso. Que eu estou fazendo aqui agora. Até repuxando. Agora eu estou fazendo conscientemente. Mas quando eu faço. Eu faço. Sem perceber. Quando eu ver. Eu estou. Estou puxando. Gente para mim. Graças a Deus. Isso é uma rédea. É uma rédea no meu pescoço. Graças a Deus. É uma rédea no meu pescoço. O Senhor pode. Ir me puxando por essa rédea. Eu digo. Puxa Senhor. Puxa por essa rédea. Puxa por essa rédea. Muita gente pergunta. O que são esses três nós. Que tem no cordão. Francisco colocou esses três nós. Porque são os três votos. Os três votos religiosos. De pobreza. Porque ele desposou-se. Ele casou-se com a pobreza. A obediência. Porque Francisco era muito obediente. Embora ele fosse o superior. O fundador. Daquela fraternidade franciscana. Mas ele era muito obediente. Obediente à igreja. Uma igreja que naquele tempo. Ia muito mal. Muito mal. E Deus suscitou Francisco. Para renovar. A igreja. Francisco reconstrói a minha igreja. Foi o que Jesus disse para ele. Mas ele não se punha superior não. Ele não se punha sobre a igreja. Jesus deu a ele uma ordem. Era um pedido e uma ordem. Francisco reconstrói a minha igreja. Mas Francisco não se punha por cima não. Francisco se punha por baixo. Deixa eu dizer. Como um macaco. O macaco se põe lá debaixo do carro. E o macaco aguenta todo o peso. De levantar o carro. Ele faz força para levantar o carro. E o coitadinho do macaco. Só se apoia nele. Para sustentar a igreja. Para levantar a igreja. É isso que faz o macaco. Gente. Nós precisamos ser macaco. Para a igreja. Não. Nós não podemos nos colocar por cima não. Meu filho. Minha filha. Se ponha no seu lugar. Nós temos. Nós temos a missão. De levantar a igreja. De erguer a igreja de Deus. Temos. Temos a missão. De renovar a igreja. Porque aquilo que Jesus disse a Francisco. Ele disse para nós. Para nós. Meu filho. Minha filha. Chamando você pelo nome. Aí ele chamou de Francesco. Porque no italiano é Francesco. Bonito. Não é Francesco. Francesco. Ele está chamando você pelo nome. E lhe dizendo. Restaura a minha igreja. Reconstrói. Reconstrói a minha igreja. E Jesus disse para ele. Em italiano. Que vai em rovina. Como os italianos falam. Que vai em rovina. Que vai em rovina. Quer dizer. Que vai em ruina. De ruina em ruina. Que vai se desmoronando. Francisco. E graças a Deus. Francisco não se pôs por cima. Ele não veio com arrogância. Sobre o bispo de Assis. E os bispos da região. Não. Nem veio por cima dos padres. Ele nem quis. Ser padre. E Francisco não foi padre. Não foi. Foi leigo. Porque ele não se achava digno. Não se achava digno. Francisco foi. O macaco da igreja. Que foi lá. E foi levantando. 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 E levantando. E que esforço. Não é gente? Imagina um carro aqui em cima da gente. Levantando. Levantando. Para levantar a igreja. Para levantar a igreja. Este é o nosso lugar. Este é o seu lugar. É assim que nós reconstruímos. A igreja. Mas justamente. Neste trabalho todo. Que não foi fácil. Muitas vezes. Francisco sentiu-se fraco. 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 Como eu me sinto. Justamente porque Francisco. Estava fazendo o trabalho. De macaco. Levantando. A igreja. A tentação. Vinha firme. Sobre ele. Você sabe. Me veja aqui. É só um tropecinho aqui. E eu caio todinho. Foi ou não foi? E a tentação. Não quer fazer isso com a gente. E eu já tenho esse braço. Machucado. Desde o meu tempo de menino. A cicatriz está aqui. Claro não foi um machucado grande não. Mas já dei uma machucadinha agora. Porque aqui está um ponto fraco. Francisco tinha. Os seus pontos fracos. Eu tenho. Os meus pontos fracos. E é justamente em cima. Dos nossos pontos fracos. Que o tentador quer. Nos derrubar. E nos machucar. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Nada disso foi produção. O pessoal não ensaiou comigo. Não está no script. Gente é por isso. Que Francisco se agarrava. E eu me agarro. No tal. Estava dizendo. Foi por isso que Francisco foi obediente. Ele desposou. Ele casou-se com a pobreza. Mas não só com a pobreza. Ele casou-se também. Com a obediência. Casou-se com a obediência. Ele era totalmente obediente. A igreja. E ele casou-se com a castidade. O terceiro voto. Claro. Para dedicar-se totalmente. Ele precisava ser totalmente. Casto. E hoje o senhor quer castidade. Para aqueles que se consagram. Mas quer castidade também. Para aqueles que se casam. Porque os casados. Podem e devem usar. Da sua sexualidade. No matrimônio. Mas de maneira casta. E você sabe que existe. Uma maneira casta. Uma maneira pura. De usar da sexualidade. E é uma maneira impura. É uma maneira depravada. Corrompida. De usar da nossa sexualidade. Francisco. Casou-se também. Com a castidade. Por causa de todos os outros. Gente. Para Francisco. Isso foi uma rédea. Isso para mim também. É uma rédea. Tudo da Canção Nova. Em um só lugar. Canção Nova Play.